A consciência do Cristo Cósmico o grande mar Universal da consciência abrange tudo que vive toda a criação desde o logo solar até a menor haste de relva essa consciência Universal vem a ser a aura e a irradiação dos sete corpos do grande sol central para este sistema e a consciência de uma pessoa transpassa todos os seus sete corpos e a orla de sua aura e é o conglomerado das irradiações desses corpos a grande consciência cósmica crística que forma a periferia de nosso universo engloba toda representação sentimentos e forças do Coração Divino do qual todos nós viemos para o mundo das aparências e de acordo com a faculdade de discernimento e percepção de cada inteligência dentro da nossa grande consciência cósmica crística manifesta-se a sempre presente beleza e perfeição nós nos encontramos no processo de reconhecimento e concretização da consciência cósmica crística através da nossa consciência individual que já desenvolvemos e que forma a periferia do nosso próprio mundo de experiências e a faculdade de reconhecer a verdade e a nossa alegria por um horizonte mais amplo permite que percebamos mais e mais tudo o que existe nosso prazer é imenso quando podemos transmitir a verdade que estamos recebendo continuamente aos discípulos cuja consciência esteja preparada para recebê-la essa é a finalidade de toda e qualquer relação entre o mestre e o discípulo é a base fundamental para toda a comunicação entre o professor e o aluno na oitava humana no caminho da instrução assim como no estudo das leis mais elevadas e o professor dá ao aluno a riqueza de sua sabedoria os pais transmitem-na aos filhos o mestre oferece-a a humanidade em sua perene beleza e perfeição porém esta dá e recebe do conteúdo duvidoso na perpétua mudança de sua própria consciência trocas recíprocas de conhecimento são frequentemente uma das ocupações da raça humana sábio é o homem que decide enriquecer sua consciência pois nada nesta estrela ou em outra ou mesmo num sol pode permanecer de grande utilidade sem uma constante expansão de consciência com a expressão acumular tesouros do céu Jesus chama a atenção sobre essa verdade retornando ao começo de nossa instrução repito que essa consciência cósmica assemelha-se a um oceano no qual vossos sete corpos permanecem submersos e o nosso mundo sentimental possui uma parcela da natureza sentimental divina mas qual será realmente o tamanho dessa parcela a faculdade de pensar por meio da mente é uma parte da grande chama da mente do cristo cósmico aliás a energia do corpo físico também é uma parte da força divina que provê a vida e por esse motivo dou-vos um conselho identificar em vossos sete corpos com a presença cósmica e procurar e atrair a voz durante a meditação após ter despronunciado um apelo toda a força do pensamento e sentimento que se encontra no cristo cósmico respirando de forma superficial assim como a maioria das pessoas costuma fazer assimilando pouquíssimo da irradiação vital que se encontra no ar físico é óbvio que a força vital do cristo cósmico que poderia vivificar o corpo fica sem proveito por por outro lado podemos extrair do mesmo ar tal quantidade de força que torne o corpo físico imortal exatamente assim também se processa o desenvolvimento de vossos corpos mais sutis e se isso for compreendido não somente ireis tratar os vossos próprios corpos com grande êxito como como podereis ingressar na criação cósmica porque lá não existe qualquer voz ou vibração que indefira vosso provimento de força divina e o reino do céu está sempre presente nosso bem amado jesus disse o reino do céu está presente há dois mil anos o grande mestre já asseverou aos povos da terra que o reino celeste estava dentro e em torno deles agora repito essas palavras porque nós realmente vivemos nesse reino divino todo ser não ascensionado pode agora entrar na glória desse reino e nele habitar isso não é um plano para o futuro requer somente a sintonização de vossa natureza externa de modo que realmente sim tais e vivais a paz harmonia luz e saúde que está sempre em vossa cercania já foi dito por nós todo o ambiente no qual viveis está cheio de música porém o homem necessita de aparelho de rádio e televisão para que a frequência vibratória possa alcançar vossos ouvidos físicos assim vosso aposento também está repleto de luz saúde beleza e liberdade quando o ser externo do homem está suficientemente sossegado silencioso então o coração pode sintonizar com essa maravilhosa vibração e o reino celeste não mais perecerá a emanação de vida um futuro remoto porém manifestar-se-á hoje agora para poder viver no reino divino deveis exercitar-vos em atuar sentir e pensar diariamente como se já estivesse atravessando a dourada torre celeste e sentir como se já fosseis um hóspede das legiões do céu se assim viveis então já vos encontrais hoje perante os maravilhosos seres de luz e eles estão sempre entre vós e somente a vibração do homem externo vos impede de vê-los e reconhecê-los regozijaivos nas irradiações de suas presenças não existe nenhum ser não ascensionado que após o silenciar da natureza externa ou através de um chamado de seu ser mais elevado não se alce até o reino do céu para poder expressar-se divinamente a presença divina irá então transformar toda a condição externa de uma ou de outra forma para que se criem ambientes favoráveis e se estabeleça aqui na terra o reino celeste e o homem é o guardião de sua consciência e não existem dois seres não ascensionados que possuam consciências iguais porque o homem individual vem utilizando seu livre-arbítrio durante milhares de séculos que foram e são determinados pelas experiências de sua vida a consciência de uma pessoa é a única parcela da emanação de vida que sobrevive de uma encarnação a outra o estado de sua consciência e de suas experiências sobre a terra determina o nível no qual após a morte de sua forma física poderá elevar-se o único passaporte aos reinos de paz harmonia e perfeição depende do estado mais elevado de sua consciência a consciência de uma pessoa vem a conhecer aquilo de que ela toma conhecimento ao peregrinar pelo caminho de sua própria emanação de vida ela é livre para determinar em sua consciência pelo uso da visão audição sentimento etc em qual dos níveis quero focalizar sua atenção desse modo sua consciência torna-se a recepção de seus sentidos é aquilo que ela vem pensa aquilo de que ela em segredo ou abertamente se ocupa forma a experiência de sua vida enquanto vive aqui e após as encarnações a consciência humana é como disse São Germain o posto central a coleta para todo o passageiro pensamento e sentimento da mente das massas que livremente fluem as desprotegidas e involuídas emanações por isso acontece que durante a contemplação o candidato mantém em sua consciência qualidades imperfeitas unindo-as com a mente das massas a consciência a consciência ascensionada de um mestre obteve seu desenvolvimento com enorme esforço autoconsciente por meio do processo de nascimento e morte e o indivíduo que anseia obter a mestria deve saber que o livre arbítrio sempre está ao seu dispor e que o desenvolvimento da consciência de um mestre ascensionado não procede apenas da graça divina bem ao contrário depende da mente consciente no modo de aceitar pensamentos e sentimentos isso não somente se processa durante sua atividade religiosa como também durante as 24 horas do dia a separação das ovelhas dos cabritos é por isso mesmo um trabalho constante e todas as vezes que são expurgados da consciência através de um esforço nobre e sincero os sentimentos e pensamentos limitados cheios de impureza e imperfeição e substituídos por pensamentos e sentimentos mais elevados o indivíduo constrói com sua própria experiência uma consciência consciência igual a de um mestre ascensionado e essa consciência torna-se o passaporte para os reinos mais elevados o que ocorre durante o sono ou meditação profunda mas principalmente na hora de sua libertação das formas e coisas terrenas e o corpo de Deus é luz a irradiação de uma chama é luz e a de um ser divino ocasiona a chama no coração o ser divino ou a natureza divina ou melhor elucidado a inteligência ativa não possui forma o ser apenas mostra o efeito da da natureza divina a expressão da veste irradiante é de luz vivente é o que denominamos ser flamejante e assim como inteligência pureza ou sabedoria não possuem contornos se bem que muitas vezes suas irradiações sejam perceptíveis e às vezes até mesmo visíveis assim também a natureza divina é sensível e no no entanto sua presença é indescritível aqueles que possuem uma visão acelerada por falta de melhor expressão são seres delicados e virtuosos providos com irradiação da veste flamejante o que em realidade vem a ser essa luz com irradiações suaves e ao mesmo tempo intensivas é um discípulo que há muito tempo vive no melhor estado físico e financeiro se dissessemos a ele a título de suposição que a causa primeva universal não está presente é certo que sua mente ficaria confusa e ele não teria mais condição de unir-se ao vazio aparente é a grande inteligência o divino seu dirigente e o ser divino são tão verdadeiros em suas formas variadas como é real a vossa própria natureza divina que não pode ser vista palpada nem contornada porém suas irradiações podem ser descritas como o sentido da consciência o apresenta para vós é onde há fogo está presente o material de combustão onde quer que haja luz ou chama existe uma causa uma vida que as gerou e as mantém no céu oitava elevada sempre que houver uma luz oval ou um foco da chama aí estará presente um ser divino uma vez que vossa terra é circundada pela luz na qual viveis vos moveis e tendes vosso ser ela é uma confirmação para todos os que sabem que essa luz é a manifestação da aura da grande presença divina e o motivo dessa minha elucidação aqueles que estão palmilhando o caminho que os conduz a divindade resiste em vossa mestria assim que as irradiações da chispa divina em vosso ser tornarem-se uma chama crística no início ela é apenas uma luminosidade muito suave mais tarde transforma-se em luz a chama em vosso ser confirma que através da presença divina a abundância foi manifestada quando a luz passa a ser uma chama então começa a sublimação dos últimos vestígios da natureza humana a chispa e teriza o corpo o que em outras palavras quer dizer ascensão vede portanto que a vossa própria chama é a força de vossa ascensão contudo enquanto essa chama não for por voz ativada a ascensão não poderá realizar-se por conseguinte é sábio visualizar diz a atividade de expansão do foco de luz em vosso ser aí morredoura vitoriosa chama trina do coração e manter a atividade dessa visão aumentando estendendo-se cada vez mais para manifestar-se a visualizar-se a transfiguração em vosso corpo físico e 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